Menina Leblão, vermelho batom, foi vista com o Joe Malhando na praça, sabote canão, convoca no som A paz pros irmãos de toda quebrada Sabotagem, mano, anise, eu vejo diabólico, fico analiso Um branco e um preto unido, esposo ficaram ridículo Vejo-se em convisco, quando submisso eu adquiro Alívio, paz para os meus filhos, na decente Atenciosamente eu sigo em frente, tipo assim Regenerado, delinquente, lado pro clínico Não sou um rá, mas tenho sim os pitbull por mim Cheguei até lá, liberdade já, com meus irmãozinhos representei Fondo o verdinho na mente, ok, não desandei Eu me empenhei, me dediquei, também conheço o povo De samba, RJ, BH, Baixada, Porto Sou gavião fiel, de origem louco, nada bobo Não brigo pelo jogo, sou fogo contra fogo Mas vale uma família e um qualquer no bolso Medo, talvez desemprego, sofrimento Lamento, vai ser demais, vou viver sem paz Pagar veneno, nas ruas falcatruas, é polvinho O isqueiro, o itinerário de um poder É o Brasil, brasileiro, se infiltraram As portas se fecharam Quem rima está aqui, quem não rima Aplaude o adversário, tipo o Jagu, Sushabu Negu, até lá, liberdade Já pro Lu e o Baianu Se ligam na fita, andam lá pros otários Estão maquinados no morro Falaram que pode atirar, na sequência se pavam Prestarem socorro, mas abre o olho, o cara piolho É sempre o mano dos nossos, o inimigo meu Tem ato, a barca, a Blaser também tem moto Suca não, meu bairro, pinotei, não deixei rastro Comentaram sim, forjaram que eu vi Dois de barangas no barco, no bairro Eu pego meu pedo, na pé vinha vindo, na pé não segui Deus que me livre, na mira dos tiros Uma nega não pico, não brinco nem mosco Mendo, só beijo destroço Do pobre que acorda com ódio O anjo do céu não pode ser reto Ele vem das ruas, não joga fácil Tipo invasor, tenebroso Fogo contra fogo O estuflado Se aloguei o suco e lá vou eu É um dois pra pegar Então polícia sai do pé Pra meu alívio eu quero que Mais uma vez me chame quem provoca É o cigarro Se aloguei o suco e lá vou eu É um dois pra pegar Então polícia sai do pé Pra meu alívio eu quero que Mais uma vez me chame quem provoca É o cigarro Regina Leblão, vermelho batom Foi vista com o Joe Malhando na praça, sabote canão Convoca no som a paz pros irmãos De toda quebrada Sabotagem, mana, risa Eu vejo que já pode convivir Analiso Branco e preto, vinho Resposta, escala, ridículo Verde eu sem convisco Mundo submisso Eu adquiro, peço alívio Paz para os meus filhos Nada eu sem ti Atenciosamente eu sigo em frente Tipo assim Regenerado, delinquente Lá pra Brooklyn Não sou um rá, mas tenho sim Os pitbull por mim De zona oeste a cabão De leste a região Norte e oeste tipo canão É embaçado, não é ladrão Canão ou boqueirão É várias vezes Joe Treta Eu vi Joe Se a ideia não trocou Gançou Gançou Eu vi colou bola de meia Não tem risqueira Só não bobeia Você lembra Do que tu queiras Eu, Deus e a Mary Jane Verses Os 16 que se iludiram E perde a fé Mas muitas vezes assim que é Sei que tem gambé Da bana e super homem Que também se esquece Toma bonde Canão lembra a igreja O bar do Bé as breja Combiça a polícia As mágoas O deixa Joe Poscou Sujou Foi pro saco Ficou embaçado É ninguém trinca É embaçado Eu embaço Na história várias vezes Faço hits De um som Muita treta É você lembra Bati cabeça e a zica Quem curte é da família Ladrão Proceder não se arrisca Corri na lama Eu sim Sou blue queen No rap eu sou um terror Domínio MN Jake Leonil Lembro Teda Lina do meu mano Tipo force na vida Do crime O estupim Verdade brau Moscou da cruel O crime não é mel O medo vem do céu Como foi cruel De a hack bell Fake bell O povo é o alvo fel Eu sou um problema Pra quem pensa Que o rap é faló Que demorou Vem ver filhos e mãe Se envolvem Se não me viu No sabatinho mentiu Tô sempre na maior Guerreiro ando só Saburais e sacadó Também lembrei das vezes Eu do pauchicó Quem pisa na malote Eu sei que dava dó Quem pula no canão Pro pinçu me ver A lei das ruas É rude Faz você aprender Proceder Pra vencer Pra crescer Prevalecer Se eu maloquei Eu sou Me lavou Eu de um pé Um dois pra pegar Então polícia Sai do pé Pra meu alívio Eu quero um beck Mais uma vez Me chame Quem provoca É o cigar Quem acredita Instituto outra vez de pé Sabotagem Bruplo em sul canão Representando A pavela no cinema nacional As grande tela e tal É isso ai Tchau 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 Tchau